Não é exagero dizer que o ano mal começou e o tema que domina pautas e rodas de conversa são as eleições municipais de 2024, momento em que mais de 150 milhões de eleitoras e eleitores vão às urnas para escolher os prefeitos e vereadores das suas cidades. Essa eleição será tema de muitos debates, como o combate às fake news, a violência política de gênero, o uso dos recursos do fundo partidário e eleitoral e a arrecadação de recursos para as campanhas. Novas regras devem modificar a dinâmica das disputas e movimentar alianças políticas regionais. Um dos grandes diferenciais para esse pleito será a fiscalização quanto ao uso de inteligência artificial e a dificuldade de acesso a dados em diferentes redes. Será, pois, um ano de muito trabalho para a justiça eleitoral, que é a grande arma da população para que haja lisura no processo eleitoral e para que os próprios princípios do Estado Democrático de Direito sejam respeitados. Para tratarmos de temas tão importantes, recebemos em nossos estúdios o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, com quem vamos conversar sobre o Brasil, sobre o Piauí e sobre política. Recebemos o presidente eleito do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, desembargador Sebastião Ribeiro Martins. Embargador, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Ideias em Debate e quero começar pedindo para o senhor falar sobre a importância da escolha dos nossos representantes através do voto nas urnas. Qual o significado do comando constitucional que diz que todo o poder emana do povo? Em primeiro lugar, é um prazer participar do seu programa, doutor Francisco Campelo. O Tribunal Eleitoral tem um papel institucional de coordenar as eleições, de modo a assegurar a normalidade e a legitimidade do pleito, no sentido de que? De assegurar também o princípio da soberania popular, como você bem disse, que está previsto na Constituição, de que todo o poder emana do povo, que será exercido através dos seus representantes. Daí, a grande importância do caso do cidadão é escolher bem o seu representante do município, que vai gerir o seu município durante quatro anos e bem como a Câmara de Vereadores. Então, o papel do Tribunal Eleitoral é exatamente isso, coordenar as eleições e assegurar o equilíbrio de força, de modo que prevaleça sempre a vontade popular. Embargador, nós vivemos um momento também marcado por uma polarização ideológica no Brasil. Na opinião do senhor, de que forma isso pode afetar o processo democrático, consubstanciado pelas eleições? Ou o senhor entende que isso é natural, essa polarização, e faz parte do próprio processo democrático? Bom, nós tivemos nas eleições presidenciais essa grande polarização. Também acredito que nas eleições municipais, nós temos determinados municípios em que as eleições são mais polarizadas, são mais acirradas, em disputas por famílias tradicionais do município, e isso termina um pouco impedindo o debate como gerir melhor o município. Mas é importante a participação dos partidos políticos nesse processo democrático e daí a importância também da propaganda política e da propaganda eleitoral, que é financiada inclusive com recurso público, de modo que o cidadão possa escolher melhor, escolher bem os seus representantes. Certo. E nesse papel, eu falei no início da abertura, da importância para a própria manutenção do Estado Democrático de Direito, qual é a importância do Poder Judiciário, especialmente do Tribunal Regional Eleitoral? O Tribunal Regional Eleitoral tem um papel muito importante de coordenador das eleições, tem um quadro especializado, temos um planejamento das eleições. Para você ter uma ideia, nós já temos o número de urnas que serão utilizadas nas próximas eleições aqui no Estado do Piauí. Nós temos a população do Piauí atualmente de 3 milhões e 270 mil habitantes e já temos 2 milhões e 600 mil eleitores cadastrados. E o importante, Francisco Campelo, é de que no Estado do Piauí está em primeiro lugar na biometria. Então, 94% dos nossos eleitores já estão cadastrados biometricamente. Isso o quê? Isso assegura ainda mais a maior lisura do pleito, porque o eleitor, ao se dirigir à cabine, será identificado digitalmente. Então, não haverá possibilidade de nenhum erro. E o senhor que deve assumir em breve a presidência aqui do Tribunal Eleitoral no Piauí e que vai comandar as eleições municipais desse ano, o que o senhor considera como o maior desafio durante esse período? Bom, o próprio Tribunal Superior Eleitoral já tem alertado, inclusive será votado agora na terça-feira as resoluções. Porque nós já temos a legislação que regulamenta as eleições, mas no dia 27 o Tribunal Superior Eleitoral vai se reunir em plenário e aprovar as resoluções, desde sobre pesquisas eleitorais, registro de candidaturas, fundo partidário, debates e do processo de votação e apuração. Uma das grandes preocupações do Tribunal é justamente este, o problema da desinformação, em que o cidadão, diariamente, através das redes sociais, ele recebe um número de informações falsas. Isso prejudica muito o processo eleitoral, desequilibra o pleito e pode prejudicar vários candidatos. Nós temos, inclusive, agora o uso da inteligência artificial, como você disse, as chamadas deepfakes, né? E que, através de um programa de computador, é uma técnica que consiste em falsos vídeos ou falsos áudios, em que ele simula a realidade, utilizando o seu próprio rosto, a sua voz, a sua entonação, né? E, na verdade, é o vídeo falso que pode comprometer a lisura do processo eleitoral. Nós tivemos, inclusive, já, Campelo, se você me permite, o primeiro caso já de deepfake aqui no Brasil, na cidade de Maringá, um candidato a prefeito lá, estava bem nas pesquisas, está em primeiro lugar nas pesquisas e fizeram contra ele um deepfake, um áudio, né? Um vídeo, aliás, um vídeo. Ele dizendo que estava renunciando à candidatura, quando, na verdade, não fez. Ele entrou com uma reclamação, né? Perante o Tribunal Eleitoral, né? E, imediatamente, o Tribunal Agiu, o juiz eleitoral Agiu, determinou que fosse retirado do vídeo. As plataformas, hoje, têm convênio com o Tribunal Superior Eleitoral, né? Nós temos termos de cooperação técnica para que haja com rapidez. E, além de multa, né, aos partidos políticos, é aquela pessoa que fez, que foi identificada através do IP do seu computador. Bom, muito bem, presidente. Isso é muito importante. E, uma das primeiras declarações do senhor, quando foi eleito para o TRE aqui no Piauí, o senhor destacou que uma grande responsabilidade aqui no Piauí, em face da própria extensão do Estado, que possui 224 municípios. Como tem sido a preparação do TRE para este período, inclusive, quanto a medidas de segurança, transparência e eficiência do processo eleitoral? É. Com relação ao Estado do Piauí, realmente, tem uma grande extensão territorial, inclusive, na zona rural, como, por exemplo, município de Dom Inocenso, que é bem distante lá da cidade de São Raimundo Nonato. Serão utilizadas urnas modernas. Para você ter uma ideia, vamos utilizar mais de 10 mil urnas e, dessas urnas, 80% são urnas fabricadas a partir de 2020. São urnas modernas, seguras, são 18 vezes mais rápidas do que aquelas urnas que foram fabricadas até 2015. Então, nós vamos utilizar 80% dessas urnas e apenas 20% das urnas mais antigas. Mas, essas também são totalmente seguras, tem um protocolo de segurança aprovado, submetidas à auditoria pelos partidos políticos lá em Brasília e em cada Estado da Federação. É. E parece-me também, desbargador, que essas urnas, agora, elas, depois delas estarem nas suas sessões, elas têm um prazo, elas não... ninguém pode mais adentrar as sessões quando elas estiverem instaladas, não é isso? Exatamente. E, importante também, que elas têm uma super bateria também. Se, por acaso, falta energia na zona rural, lá no interior do município, essas urnas têm uma super bateria que ela dá para segurar até o final do processo de votação. No final de janeiro, o TSE realizou três audiências para tratar sobre as resoluções que guiarão as eleições deste ano. Entre as propostas submetidas estão as regras sobre o uso de inteligência artificial e o combate às fake news. Até já falamos um pouco aqui no quadro anterior. De que modo o senhor enxerga as particularidades que envolvem a corrida eleitoral deste ano em relação a esses dois temas? Essas audiências públicas, doutor Campello, foram presididas pela ministra Carmen Lúcia, que é vice-presidente do TSE. O tribunal fez, inicialmente, as minutos de resoluções e requeriu sugestões à comunidade brasileira. Foram inúmeras sugestões. Então, foram bem presididas, como eu disse, pela ministra Carmen Lúcia e serão votadas agora no próximo dia 27. É importante essa preocupação do TSE, porque a desinformação, os fake news, pode prejudicar determinados candidatos e prejudicar todo o processo eleitoral. Mas o Tribunal Superior Eleitoral está preparado. Nós vamos ter, no próximo dia 12, lá em Brasília, uma reunião com o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, em que ele convocou todos os presidentes dos tribunais regionais eleitorais para discutir exatamente isso, o problema da desinformação e outras questões relacionadas ao pleito deste ano e já inseridas nas novas resoluções. Como é que o Tribunal Eleitoral tem se preparado no campo da tecnologia para combater essas fake news ou para impedir a utilização da inteligência artificial e que possa, de alguma forma, macular o pleito eleitoral? É, você sabe, o processo, como as eleições são municipais, como eu disse, o processo tem que começar na zona eleitoral, no município. Então, o candidato prejudicado, o partido político, entra com a reclamação, por exemplo, sobre uma pesquisa falsa, ou sobre a fake news, ou deep fake, e o juiz eleitoral, com base nos protocolos já afirmados, entre o TSE e as grandes plataformas, Facebook, Google, Microsoft, então, essas grandes plataformas, já, nós temos já, o TSE tem um termo de cooperação técnica, para agilizar, no sentido de que seja retirado do ar essas falsas notícias que compromete a lisura do pleito eleitoral. É, esmagador, outra coisa, dentro das estratégias do Tribunal Eleitoral do Piauí, para fiscalizar o uso da inteligência artificial e para combater essa disseminação de fake news durante o período eleitoral, há parcerias, como o senhor colocou, com outras instituições e há também ações educativas para conscientizar o eleitorado sobre a importância de verificar a vericidade das informações? Sim, o TSE vai lançar agora, a partir de março, inserção aí no rádio, na TV, no sentido de que orientar o cidadão para que não caia nessas notícias falsas, nessas pegadinhas, nessas fake news. Então, o eleitor tem que se informar melhor, saber se ali se trata realmente de uma notícia verdadeira ou uma falsa notícia. Porque o direito à informação, estar na Constituição Federal, é um direito fundamental. Então, eu, como cidadão, tenho o direito de receber uma informação verdadeira. É claro que a opinião é diferente, você pode dar a sua opinião, o livre manifestação do pensamento, mas a informação tem que ser verdadeira. E quais as ferramentas utilizadas pelo TRE do Piauí para coibir os crimes eleitorais? Falando, por exemplo, de tecnologia, como o órgão está utilizando esse recurso, incluindo a inteligência oficial, para melhorar os processos eleitorais, desde o registro das candidaturas até a apuração dos votos? Em primeiro lugar, o TRE não vai agir de ofício. Nós temos em cada zona eleitoral, o Ministério Público, o promotor de justiça, os fiscais dos partidos políticos, eles deverão demandar o juiz local. E o juiz, o promotor de justiça, tem mecanismo de rapidamente inserir eletronicamente, comunicar, por exemplo, o Facebook, para que seja retirado a determinada propaganda que possa iludir o cidadão eleitor. E o TRE pode aplicar multa a essas instituições, não é isso? A essas grandes empresas. É multa, inclusive, é campeão, multas elevadíssimas. Lá no caso do Paraná, o TRE do Paraná fixou multa de 150 mil para o candidato, e aquela pessoa que lançou essa deepfake através de um áudio falso. Essa multa para o candidato que lançou... E também para as plataformas. E para as plataformas também a mesma multa. A mesma multa, é. Segurança das urnas eletrônicas, como é que é feito todo esse trabalho de segurança para que o eleitor, para que a população tenha certeza de que o processo eleitoral ali vai, sim, determinar aquele candidato ou aqueles candidatos que foram os mais votados. Mas a gente sabe que as urnas têm sido alvo de muitos questionamentos. Inclusive, campanhas educativas e informativas sobre a segurança das urnas se intensificaram desde as últimas eleições. Como o TRE trabalha para fortalecer a segurança desses equipamentos e passar confiança para o eleitor? Nas eleições presidenciais, nós tivemos várias notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. Inclusive, candidatos eleitos, eleitos pela mesma urna eletrônica, criticaram o uso, desconfiaram da urna eletrônica. Essas urnas eletrônicas passaram por auditorias, como testes que você acaba de falar. São auditáveis as urnas eletrônicas. O tribunal age de forma bem transparente, de modo que o eleitor pode ficar seguro que as urnas eletrônicas são confiáveis, são seguras e são rápidas. O Brasil é o modelo no mundo da rapidez, tanto do processo de votação quanto do processo de apuração dos votos. Desembargador, ainda sobre as urnas, existe alguma medida de segurança que está sendo adotada para proteger o sistema eleitoral contra ataques cibernéticos e fraudes? Eu falo em relação à própria proteção das urnas eletrônicas. Mas não podemos esquecer também na proteção aos dados dos eleitores. Essas urnas, por exemplo, as urnas eletrônicas, o eleitor pode ficar tranquilo. Primeiro, elas não são online. Então, a urna fica lá na cabine eletrônica, ela não está vinculada a nenhum computador inicialmente. Somente após a votação, o processo de votação, é que são transmitidos os dados para o TRE. Pode continuar. Sim, agora nós temos, além das urnas eletrônicas, este ano nós temos várias novidades, como, por exemplo, hoje um dos temas também, se me permite falar, é sobre o processo, a violência política contra a mulher, que é um dos temas também que vai dominar todo o processo eleitoral. Este ano, aliás, já temos a legislação, vai sair agora a resolução regulamentando, de modo que nós temos que incentivar cada vez mais a participação do público jovem e também das mulheres no processo político brasileiro. Sem dúvida. E o TRE presta, dessa forma, um trabalho de cidadania também para a população, na medida em que estimula a participação do jovem e a participação da mulher também nesses pleitos eleitorais. Agora, desembargador, em relação à proteção dos dados dos eleitores, porque hoje tem muita circulação de dados através das redes sociais, então, há alguma medida também do TRE nesse sentido? Sim, exatamente. Hoje, o cadastro do TRE, do TSE, é bem seguro, não tem nenhuma possibilidade de vazamento das informações. O próprio Tribunal Superior Eleitoral contratou uma empresa de auditoria para não permitir que esses dados sejam vazados para o público. É um sistema totalmente seguro, doutor Campello. Não há possibilidade, porque são mais fake news que são divulgadas em relação à possibilidade de invasão dos sistemas, mas há toda uma proteção em relação a isso. Exatamente. Então, é um sistema totalmente seguro, o cadastro eleitoral será encerrado no dia 8 de maio, e até lá os eleitores jovens ainda podem se alistar até o dia 8 de maio. E além do combate às fake news, desembarcador, quais as iniciativas do TRE para incentivar o envolvimento e a colaboração dos cidadãos no processo eleitoral? Porque o senhor colocou que as denúncias, o TRE tem que ser provocado, né? Ele pode ser provocado também pelo cidadão, ou ele só é provocado através do candidato, por meio de seu procurador? Como é que funciona? Sim, vai ter lá no Tribunal Eleitoral, nós temos o Digo Cidadão, então cada cidadão eleitor pode se telefonar para o tribunal, o Tribunal Eleitoral anota, passa, se for caso, para o Ministério Público, para o promotor de justiça, para que seja acionado o juiz eleitoral imediatamente. Então, e a partir do juiz eleitoral, aquela denúncia que foi feita por uma provocação do cidadão, então, através do disco de denúncia, o cidadão pode provocar o Tribunal Eleitoral, e o Ministério Público Eleitoral também vai ser provocado para acionar o Poder Judiciário. Exatamente, como o processo eleitoral deve ser bem transparente, então o cidadão tem o direito, ele pode, sim, ligar para o disco de denúncia, ou procurar diretamente o Ministério Público, que será prontamente atendido. Todas as denúncias, elas são apuradas, elas são acompanhadas? Sim, são apuradas, inclusive tem que ser decididas, né? No prazo definido, nas próprias resoluções. E há perigo dessas denúncias? Ou seja, denúncias falsas, também elas existem? Como é que o TRE faz essa checagem? Se aquela denúncia é verdadeira ou tem indício de verdade, ou ela é falsa? Mesmo que não seja totalmente falsa, por exemplo, nós temos uma ação de impugnação, por exemplo, do mandato eletivo, né? Então, um eleitor cidadão pode comunicar ao promotor de justiça de que determinado candidato, por exemplo, comprou o voto do cidadão de um eleitor. Para que ele, esse é um caso grave, né? Captação ilícita de sufragio, né? Compre de votos. Ele poderia, inclusive, perder o mandato, né? Mas, para que isso aconteça, é que esteja a prova robusta. Não basta apenas os indícios, né? Então, tem que ter uma prova plena, robusta. Por quê? O que deve prevalecer é o princípio maior, o princípio da soberania popular. É a vontade da maioria. Então, toda denúncia, por mais grave que seja, ela tem que ser comprovada, né? Perante o juiz eleitoral, no caso das eleições municipais, e também, em grau de recurso, perante o Tribunal Regional Eleitoral. Demarcador, o papel do TRE, a gente sabe, ele não se limita apenas ao período eleitoral. A população pensa, muitas vezes, que o TRE fica adstrito àquele período da eleição. É isso? Mas essa é apenas uma das etapas. O senhor poderia explicar o papel do TRE, também, após as eleições, para que os cidadãos possam compreender ainda mais a importância que o TRE tem para a sociedade? Exatamente. O Tribunal Eleitoral, por exemplo, quando termina a eleição, doutor Campelo, já começa, inicialmente, a planejar as próximas eleições. Nós temos eleições no Brasil, cara, há dois anos. Então, há sempre um planejamento, né? Um planejamento bem organizado e a logística própria do Tribunal Regional Eleitoral, com relação à quantidade de urnas, a manutenção dessas urnas eletrônicas, né? E o recebimento de novas urnas lá por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o TRE atua não somente nas eleições. Após as eleições, o seu corpo funcional vai se preparar, vai preparar o cadastro eleitoral, né? E, inclusive, nós temos a questão da duplicidade de tido que tinha no passado. Hoje, com o cadastramento biométrico, isso, praticamente, acabou aqui no estado do Piauí. Como disse, nós temos 94% dos eleitores, dos mais de 2,6 milhões de eleitores, já cadastrados biométricamente. E vai julgar também os processos, né? Que forem acionados após as eleições. É verdade. Após as eleições municipais, o Tribunal deve receber uma enxurrada de processos, né? De recursos, né? Sobre propaganda política, sobre uso indevido de recurso público, sobre a cota de gênero, por exemplo, né? E, até que seria a ação mais grave, uma ação de pugnação do mandato eletivo. Bom, e o TRE do Piauí tem uma... Historicamente, não é isso? Foi o primeiro tribunal a caçar um governador aqui no Piauí. E esse processo é, há muitos anos atrás, então, mostra que o TRE aqui no Piauí tem cumprido, de fato, um papel de grande relevância. Desmagador, para finalizar, para a gente esclarecer para a população, por que é que é importante que os eleitores participem de forma ativa do processo eleitoral? Bom, em nome da democracia, porque nós vivemos um país democrático, o Brasil é um Estado democrático de direito, então, é muito importante a participação do cidadão. Então, o cidadão deve, sim, participar do processo democrático, deve comparecer às urnas, né? Para que, quanto maior a participação do eleitor, fique uma eleição mais legítima, né? Então, nós temos alguns países que o voto é facultativo. No Brasil, é obrigatório no sentido de quê? Incentivar o cidadão eleitor de comparecer à urna eletrônica para escolher melhor e para dar mais legitimidade ao pleito e para melhorar a nossa democracia, para que nós possamos ter um país mais justo e mais solidário. Embargador, já agradeço mais uma vez a participação do senhor aqui no nosso programa, foi muito esclarecedor para a população e deixo aí aberto para o senhor fazer as considerações finais. Eu que agradeço o convite, né? De participar do seu programa, Ideias em Debate, né? E dizer que nós teremos no Estado do Piauí, esse ano, eleições no dia 6 de outubro, nos 224 municípios. Como disse no começo, nós temos mais de 2 milhões e 600 mil eleitores aqui do Estado do Piauí. Eu conclamo a todos os eleitores que compareçam nas eleições, a eleição é uma festa da democracia, você deve participar desse processo democrático para o bem do seu município, para o bem do nosso país. Muito obrigado, agradecemos aqui ao nosso convidado e também à sua audiência em casa. E convidamos você a participar da nossa produção através das redes sociais arroba Sistema o Dia e do WhatsApp 869-9911-2111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 horas às 10 horas da manhã. Caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema o Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.